Quem é, Dolores? O homem de Havana tá aí. Então abre! Olha aqui, o homem é rico, dono de banco e tudo, distinto, gosta do Albertinho. Ah, Dolores, não te entendo, a sorte está aí batendo na tua porta e você morrendo de medo. O Albertinho não tá. Saiu, foi entregar roupa. É não faz mal, é com a senhora mesmo que eu quero falar. O que eu faço, minha vida? Sai, sai. Sai, sai. Ah, como vai, dono Jorge Luiz? Com sua licença, dona Basília. Nada, por favor. Dona Dolores, eu tomei a liberdade de trazer-lhe este presente. Eu espero que a senhora goste. Pega, Dolores, pega. O dono Jorge Luiz trouxe pra você, teu. Obrigada. O senhor não precisava se incomodar. Este aqui é para o Albertinho. Eu gostaria de esperá-lo para poder lhe entregar pessoalmente. O Albertinho é uma criança muito especial, dona Dolores. A inteligência e a maturidade do seu filho estão acima do normal para essa idade. E não sei por que eu sinto uma necessidade de poder ajudá-lo. Eu percebo que a senhora tem poucos recursos e luta com sacrifício para educá-lo. E quem sabe se Albertinho puder frequentar boas escolas, pode até chegar a se formar. E tem mais uma coisa. A senhora me desculpe intrometer num assunto que não é da minha conta, mas a admiração que já tenho por ele aguçou a minha curiosidade. Quem são os pais dele? Eu já disse para o senhor. Eu sou a mãe dele. Me desculpe, dona Dolores. Mas é óbvio que a senhora não é a mãe dele. Quem o senhor pensa que é? Para vir aqui dentro da minha casa e me chamar de mentirosa? Se eu disse que sou a mãe dele, é porque sou a mãe dele. Eu vou lhe mostrar. Está escrito aqui, ó. A senhora me perdoe, dona Dolores. Mas o que está escrito nesse documento para mim não tem nenhuma validade. Mas é claro que não reflete a verdade. O senhor sai a jantar da minha casa! Sai a jantar da minha casa! Por favor, dona Dolores, por favor. Compreenda, eu não estou aqui para fazer nenhum mal à senhora ou ao menino. Pelo contrário. Eu a admiro muito. Eu vejo o seu esforço e coragem para protegê-lo. Mas com certeza há algo de muito sério envolvendo o nascimento desse menino. E isso a impede de revelar a verdade. Eu só peço à senhora que compreenda as minhas intenções. Eu não estou aqui para causar nenhum mal a ninguém. Pelo contrário, dona Dolores. Eu gostaria muito de poder ajudá-los. Mas para isso, eu preciso saber da verdade. Pai, cheguei! Dom Jorge Luiz. O senhor prometeu e veio. Que bom! É, Albertinho, e eu trouxe isso para você. O que é isso? Isso é um microscópio. Microscópio? É, ele é um objeto muito útil para quem quer... Para quem quer ser médico. Quer ver como funciona? Eu quero. Vamos colocar aqui em cima da mesa. Me ajude a abrir. Aqui, ó. Vamos fazer aqui. Mãe, o que é isso? Isso são moléculas. Moléculas? Moléculas, Albertinho, são as pequeníssimas partes de um corpo que formam um todo. E essas pequeníssimas partes que você está vendo aí... Elas só podem ser vistas com o auxílio das lentes de aumento do microscópio. Eu tenho que mostrar as moléculas para o Rodrigo. Já volto. Eu já volto. Amor, eterno amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor, direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz pra ser feliz. Quanto sofrer é sempre o amor mais forte. Mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer. Direito de nascer. Então vocês vão se encontrar comigo lá? Filha, isso é sério. Por favor, não me mate do coração sem que eu esteja sóbria. Eu já fiz todas as contas, todos os itinerários. Nós vamos para a Europa. Onde vocês quiserem, pelo tempo que vocês quiserem. Contanto que seja sempre, em Paris. Que chique, hein? Você não gostou da ideia, mãe? Bom, eu estava contando que nós fôssemos já com Luíde e Dorinha. Mas se você quer esperar mais um pouco e ficar aqui mofando em Havana, tudo bem. Quando eu penso que eu vou surpreender a senhora, é a senhora que me surpreende. Está bem, está bem. Nós vamos todos juntos pra Europa. Então, um dia... Um dia... Um dia... Aqui... Vou dar... Europa. Nova vida. Mas, Laurita, e a casa, as malas, como é que vamos fazer? Não vai dar tempo. Malas? E você acha que eu vou andar pelas ruas de Paris com essas roupas feitas pela dona Gertrudes? Havana, Cuba, Hemisfério Sul? Jamais de la vie. Vamos levar as suas roupas da viagem. E só. As valizes e chega. E a casa? Não podemos abandonar a casa. Trancaremos a porta da casa. E eu mando a chave para o meu gerente. Que, por acaso, também é o dono do banco. Ele tomará conta de tudo. O don Jorge e Luiz deixará essa casa impecável. Até nós voltarmos. Se um dia nós voltarmos. Luiz? Olha, filha! Que lindo! Olha! E esse daqui? Ah, meu Deus! É muito bonito. Eu não sei. Eu não consigo escolher entre eles. Rafael, o que é que você acha? Vocês têm melhor gosto que eu. Podem escolher à vontade. Filha, você, você. Qual a cor? O que é que você quer? Ah, eu prefiro que a senhora escolha, mãe. Não, eu não vou conseguir. É muito difícil. Eu gosto de todos. Se a senhora pudesse fazer mais barato... Conceição, Conceição, essa sua malia de pechinchar, para quê? Para que regatear o preço? Você não gostou de todas? Eu gostei. Então, Dorinha também não gostou de todas? Ficamos com todas. Vamos à biblioteca, dona Rosa, para acertar o preço? Com licença. Olha o branco. Ai, Dorinha. Meu Deus, que renda linda. Olha só. Tão regular. Tão certinha, né? Olha. Que trabalho bonito. Eu acho as rendas que a senhora faz... muito mais delicadas e muito mais bonitas. E os desenhos são muito mais originais. Meu amor, eu agradeço muito, mas não se pode nem comparar, não. Essas são mais certas, mais regulares. E os desenhos também. Olha aqui, olha. São muito mais bonitos do que os meus. Mãe. Às vezes, o que é mais bonito, mais regular, mais certo, não é o melhor. Depende do gosto, mãe. Depende do desejo. Da necessidade, até. Eu, por exemplo. Muitas vezes, o que você e o papai julgam ser melhor pra mim... não é o melhor. Olha. Muitas vezes, o que o papai acha que é o melhor pra mim... não é melhor, mãe. A senhora tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Mãe, eu acho que eu tenho o direito de lutar até o fim... por aquilo que eu acredito que seja melhor pra mim. nem que pra isso eu tenha que fazer ou tomar alguma atitude drástica. Aconteceu alguma coisa, Conceição? Ah, não. Ai, Dorinha gostou de todos, ela achou todos lindos. Ótima, então, por favor, acompanhe a dona Rosa até a porta. Claro, dona Rosa, por favor. Até logo, muito obrigado. Realmente, a senhora tem coisas muito bonitas. Nós vamos ficar suas trezezas, com surpresa. Olá, mãe. A senhora não gostou de alguma coisa que eu falei? Não, não, não foi o que você falou, Laurita. Foi como você falou. Foi a sua imitação da condessa. Me obrigou a pensar nela. Coisa que eu vinha evitando há algum tempo com sucesso. Vou precisar sair um pouquinho, viu? Quer que eu vá com a senhora? Não, não, não. Eu quero que você dê uma volta pela cidade, que você... que eu se guarde na sua memória algum lugar, algum momento do qual você queira sentir saudades. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer sozinha. Rodrigo, Rodrigo! Ele não está, Albertinho. Foi na padaria. Ah, que pena. Então eu vou voltar para a minha casa, tá? Você viu como o Albertinho ficou alegre? Ô, amiga, aproveita. Conta para o Dom Jorge Luiz a verdade. Olha, ô, Albertinho, ele merece um futuro melhor, Dolores. Um futuro que nem eu e nem você nós não podemos dar para ele. Não posso contar. Não posso, Brasília. Eu prometi à Virgem. Dona Dolores, a senhora não vai quebrar nenhum juramento. E eu já sei que o Albertinho não é o seu filho. Olha, não adianta. Não adianta, Dom Jorge Luiz. Da minha boca, o senhor não vai tirar nada. Eu não vou falar nada. Eu só peço uma coisa para o senhor. Nunca conte para o Albertinho que ele não é meu filho. Porque eu não sou a mãe dele. Mas eu o amo como se fosse meu filho legítimo. Eu sou a única mãe que ele conhece. A única mãe que ele tem. E ele não vai precisar de outra nessa vida como não precisou até hoje. Você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Você não é. Não é. Não é. Me dê. Eu amo de Deus. Ele já sabe de tudo. Eu amo de Deus. Eu amo de Deus. Eu amo de Deus. Eu amo de Deus. Deus não faria isso, meu filho. Olha, ela é uma ótima mulher. E digo mais, ela criou você como se fosse o próprio filho dela. Muito melhor até do que muitas mães verdadeiras. É fácil ver isso, Albertinho. Você tem uma ótima saúde. O seu comportamento é exemplar. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu conheço muito pouca criança com um comportamento e uma educação tão aprimorada como a sua, meu filho. Você não pode se comparar com o Rodrigo. Ele sim foi roubado, foi maltratado, foi até explorado. Oh, meu filho, não chora. Olha, tenta entender. Algum motivo houve pra que ela agisse assim? Pra que ela não contasse a você que ela é sua mãe? Tente compreendê-la. Não, nunca. Isso nunca, nunca vou compreendê-la. Ah, e você acha que ficar revoltado desse jeito vai ajudar alguma coisa? E olha, ficar escondido atrás desse barril também não vai resolver nada. Vem comigo, vem. Vamos lá, padrinho. Eu acho que você e a dona Dolores precisam conversar. Não é? Vem cá, dá um abraço. Olha, eu vou te dar uma coisa. Toma isso. Sabe o que é isso? É um cartão de visitas. Aqui tem o meu endereço lá em Havana. Se você precisar de alguma coisa algum dia, você me procura. Tá bom? Olha, eu vou estar sempre pronto pra ajudar você, Albertinho. Vamos lá conversar com a mamãe. Vamos. Dolores, o Albertinho tá vindo aí. Ai, meu Deus. O que que eu faço? Me ajuda. Me ajuda. Tu não posso falar a verdade. eu vou pro inferno. Deus não vai me perdoar. Eu sei que não vai. Ô, meu filho... não me chama assim. Nunca mais. Eu não sou seu filho. Eu me chamo assim nunca mais. Eu odeio você. Sua mentirosa. Eu te odeio. Você mentiu pra mim. Eu não tenho pai. Você não é minha mãe. Você me roubou. Sua bandida. Sua bandida. Agora fala. Conta. Como é minha mãe. Como é meu pai. Onde eles moram. Eu quero ir ficar com eles. Eu não posso contar. Eu não sei quem eles são. Você sabe sim. Você que não quer contar. Você é ruim. Ruim. Olha o respeito. Olha o respeito. A Dolores não merece isso. Você tá me ouvindo? Não merece. Você nunca mais. Mas nunca mais. Vai falar desse jeito com ela. Me ouviu? Nunca mais. Oh, minha filha. Faça com que o meu filho não tenha raiva de mim. Me ajude. Mãe. Mãe. Marseillez. Quer dizer, o que é você da noite? Ora, veja. O noivo em pessoa. Por favor, não estraga ainda mais o meu dia. Não posso me sentar. Averro? Por favor. Pô, licença. Você... Você não sabe o que eu ando passando, Laurita. Hoje, naquela igreja, eu tive vontade de... De sair gritando por socorro. Eu acho que eu não vou aguentar. Pai, sim. O único jeito é... Beber... Beber o tempo todo. Laurita. Vamos embora. Vamos fugir dessa ilha miserável. Eu amo você. E você me ama também, eu sei. Eu sei por que toda essa loucura... Nós podemos ser felizes juntos. Em qualquer outro lugar do mundo. Você me entende? Eu só tenho duas opções. Ser infeliz agora. Sem você. Ou então ficar com você. E ser infeliz mais tarde. Quando tudo acabar. Quando o meu dinheiro acabar. Eu prefiro ser infeliz agora. Por favor, Laurita. Por favor, acredite em mim. O nosso amor... Não vai acabar nunca. Não. Não enquanto o meu dinheiro acabar, né? Não é verdade, não é verdade. Eu sei que você... Herdou uma fortuna que você... É uma mulher rica, muito rica. Mas eu sei também. O que você pode fazer com esse dinheiro? As aplicações nos Estados Unidos. Eu me desculpe. Eu sei que você... Você preferia a Europa, em especial... A França. Pois bem, nós podemos ir para Paris. Eu conheço pessoas que... Que tem negócios em Marsella. Você pode ficar em Paris, eu vou... Eu vou a Marsella e eu vou aos Estados Unidos. Eu faço qualquer coisa. Eu só não quero me enfiar numa fazenda. No meio do mato. Durante vinte anos. Tá bem. Mas se você... Não quer casar comigo... Tá bem. Mas pelo menos me faça um empréstimo. Para que eu possa... Possa começar sozinho de um outro lugar. Longe da Dorinha. Longe do Brasil. Sua tia. Peça a sua tia. Aliás... Vocês se parecem. E se merecem. Você... Conhece a pobreza, não é Laurita? Você veio do nada. Mas eu nasci em berço de ouro. O meu pai teve tanto dinheiro. Tantas propriedades que você não pode nem imaginar. Agora que você... Recebeu essa herança... Roubada da minha tia. Você acha que você é muito importante, não é? Pois olha aqui. Você não é nada. Você é uma bastarda. Você não é nada. Eu sou o Conde de Fuentes. E você não é nada, nada. Adeus Ricardo. E se algum dia... Você voltar a me ver... Faça de conta que você não me conhece. Deus te abençoe. Uma vez... Pode passar pela sua cabeça... Que eu trocaria você... Pela... Dorinha. Que eu trocaria a fortuna do Jungal. E dos... Monte Verde... Pelos teus trocados... Você tá muito enganada. Você é ridícula. Você é ridícula. Eu já gastei muito mais dinheiro com bebidas... E com conjetas. O que é essa herança que você recebeu? Homero. Traga mais uma bebida... Para Dom Ricardo de Monte Verde. O Conde de Fuentes. E pode deixar o troco. Ele pode precisar. Obrigada. Tudo bom. Tchau. 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 Imagino que seja mesmo muito importante o que você tem a me dizer, Laura, para esperar tanto tempo. Você tem um ar fatigado, Vitória? Um maldito ensaio para o casamento de Dorinha. As coisas mais simples podem se tornar complicadas quando as pessoas são incompetentes. Mas vamos ao que interessa. Vitória, nós fomos amigas quando jovens. Eu ainda me lembro. Sente-se. Agora já não somos nem uma coisa nem a outra, mas eu acho que posso contar com a sua memória para recordar uma peculiaridade minha. Qual delas? Você se lembra que eu só concordava em mentir ou fazer alguma maldade com a promessa de um dia poder contar a verdade? Você sempre foi supersticiosa. Então, agora é a hora de contar algumas verdades. Jorge Luiz, que bom que você chegou. Cumprimente a sua ex-sogra. Ela se deu ao trabalho e veio lavar roupa suja. É. Fique ao meu lado, por favor. Com certeza sobrará alguma coisa para você também. Desculpe, mas eu não quero interromper nada. Nós nem começamos. Como vai, Laura? Eu lhe agradeço que fique. Vitória tem razão. Algumas das coisas que eu preciso contar lhe dizem respeito. Eu raramente me engano quando tenho maus pressentimentos. Mas se engana sempre quando tem bons pressentimentos. Por exemplo, no caso de Maria Helena. O que há com irmã Helena da Caridade? Não, não, não. Eu não disse irmã Helena. Eu me refiro a Maria Helena. Mais exatamente ao dia em que ela se transformou de Maria Helena em irmã Helena da Caridade. O dia em que você a repudiou, Jorge Luiz. O dia em que o pai dela a internou no convento das Carmelitas. Onde você quer chegar, Laura? Mas chegue rápido. Há uma conclusão só. Estamos quites. Vocês levaram minha filha à loucura e à morte. Pelo medo de perder Jorge Luiz. Pelo medo que a Condessa promovesse o fim de seu casamento. A anulação por ela não ter filhos. Minha filha não se suicida. Vocês a mataram. Vocês a mataram. Primeiro mataram a sua felicidade. Depois sua mente. Seu espírito. E finalmente mataram o seu corpo. Vocês a mataram. Mas estamos quites. Sem querer eu me vinguei antecipadamente da morte da minha filha. No dia em que mandei aquela carta. Aquela carta? A carta de Maria Helena ao seu amante. Então foi você. Eu sabia. Quem ia querer nos prejudicar daquela maneira? Arruinar o casamento do século? Só podia mesmo ser a você. E eu ainda a judei. Jorge Luiz, você rompeu o seu noivado. E agora você vai passar a sua vida sofrendo. Essa paixão que você sente por uma freira. Isso é um absurdo, Maurício. Absurdo? Não minta. Não minta, rapaz. Absurdo. Foi o que nós todos vivemos no cemitério. Minha filha, sua mulher estava sendo enterrada. E você estava lá completamente transtornado. Diante do fantasma de Maria Helena. Irmã Helena da caridade. Ah, Emília. Emília, você pelo menos está em sossego. Vocês dois não. Vocês vão de sofrer. Vão de sofrer um verdadeiro inferno. A não ser que ela funja do convento. Seja excomungada. Vocês dois vivam juntos. Sem se casar. Como amantes. Tendo filhos expores. Grande futeiro, hein? Vitória. Para a casa dos Delmonte. E para o banco do comércio. Você... Você arruinou o casamento de Maria Helena e Jorge Luiz. E agora está se mordendo de inveja. Porque não pode fazer nada contra o casamento de Dorinha e Ricardo. Por isso... Por isso... Só por isso vem contar essas histórias. Vitória, eu tenho viagem marcada amanhã. Espero não revê-los nunca mais para o resto da minha vida. Laurita, minha filha, que é sua cliente, lhe dará instruções. Por carta. Os Gonzales fora de Cuba. Finalmente. Amanhã será um dia de glória para mim. Os anjos descerão do céu cantando aleluia. Osana nas alturas. Estamos quites. A maior vitória para mim é ver os Gonzales escorraçados de Cuba. As famílias Juncal e Monte Verde unidas. E você vem me dizer que estamos quites? Estamos quites. Adeus. Adeus. Então... Então é verdade. Laura conseguiu colocar a senhora... Ela conseguiu manipular a senhora e fazer com que a senhora me... Me fizesse desmanchar o noivado com Maria Helena. E na verdade eu... Eu a amo ainda. E amo desesperadamente. E sem esperanças. Não digas deiras, você também. E é verdade, Emília também. Não quero ouvir mais nada. Emília, pôr emília. Nada, eu não quero ouvir mais nada. Pobre Emília. Pobre Emília. Quites, uma ava, você me ouviu? Sim, eu venci você, Laura. Eu venci. Eu venci... Eu venci... Amém. Um minutinho. Entra. Por que que você se trancou aqui dentro? De nada. Eu queria ficar sozinha. Por que? Seu pai tá chamando pra ver um presente que chegou. Ele tava dizendo que é um tapete de peça. É linda. Você não tá muito endosiasmada com esses presentes. Nem com seu casamento, né? Você sabe que não, meu filho. Se eu pudesse fazer alguma coisa pra te ajudar... Eu faria qualquer coisa, Adalinha, pra te ajudar. Oh, minha amiga. Você já fez tanto por mim no fim. Eu vou ser eternamente grata a você. Oh, minha amiga querida. Eu quero minha mãe. Eu quero meu pai. Vem cá, me salva. Eu quero minha mãe. Eu quero meu pai. Vem cá, me salva. Albertinho, meu filho. Eu estou aqui. Sai daqui. Você não é minha mãe. Sai. Meu filho. Eu não posso contar. Eu não posso contar. Eu não posso contar. A Virgem não vai me perdoar, Vazinha. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai. Ai. Eu não posso contar. Tenta, Doutor. Tenta. Pelo menos uma vez, né? Tenta. Tenta mudar o teu jeito de pensar. Não é possível que a tua cabeça não tenha pra tanto, Doutor Lucas. Tanta gente consegue. Você tem que conseguir, ô amiga, você tem que mudar a tua maneira de agir, o teu pensamento. O teu pensamento tá prejudicando você, tá prejudicando o Albertinho. O pobrezinho descobriu tudo do antes. E se você não contar a verdade pra ele, ele vai sofrer um cão. Eu não acredito, eu não acredito que uma santa como a Virgem admite uma coisa dessa. Tu não sabe. A Virgem, ela também já foi mãe. Ela sabe, quando um coração de um filho tá sofrendo, e o Albertinho tá sofrendo, sofrendo muito, Dolores. Você tem que contar a verdade pra ele. Ele tem o direito de saber. Não é hora de você ficar calada, Dolores. Ele tem o direito de saber da onde ele veio. Quem pôs ele nesse mundo? Ô amiga, põe isso nessa tua cabeça. Olha só a verdade. Pode trazer um pouco de paz pra você. E probertinho... Eu não posso, eu não posso quebrar, jura. Eu prometi, a Virgem. Eu não posso quebrar. Eu prometi. Dolores... Promessa. Não se quebra. Dolores, isso é demuncia. Demuncia e burrice. Você tem que pôr isso na tua cabeça. Não é possível que você não entende. Olha, o mundo que você criou pra você e pro Albertinho... Desabou. Acabou aqui, Dolores. Aqui. Quando ele descobriu que ele não é teu filho... Quando ele descobriu que ele tem uma mãe em um outro lugar, Dolores... Você tem que contar a verdade pra esse menino. Olha, ele vai rodar esse mundo atrás dessa mãe. E ele nunca, nunca vai te perdoar pelo que você tá fazendo ele sofrer. Como nunca, nunca vai te perdoar pelo que você tá fazendo ele sofrer. Acaba com esse inferno do Dolores. Eu não posso. Entenda, Vazinha, eu não posso. Eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa, Virgem. E promessa a gente não pode quebrar. Senão eu vou pro inferno. A Virgem não vai me perdoar. Eu não vou contar. Você é louca. Louca! Marciaça, eu não sei se a senhora conhece uma negra... Que deve ter um... Que vive com um menino. Ele deve ter uns 10 anos de idade e ele é branco. Mas por que o senhor quer encontrá-la? Ela é minha cunhada e... Há muito tempo que eu não a vejo, desde que meu irmão faleceu. E sei que ela vive com muita dificuldade. E eu estou devendo um dinheiro pra ela. E sei que seria muito bem-vindo isso agora. Está bem. Eu sei de quem o senhor está falando. É a dona Dolores que o senhor está procurando, não é? Amor, eterno amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor, direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz pra ser feliz. Quanto sofrer, é sempre o amor mais forte. Mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer. Direito de nascer.